Bem-vindo ao canal Divulga Sertão, prazer de mim, sou Orlando, satisfação a cada um de vocês que vem se inscrevendo no nosso canal e deixou seu joinha, tá certo? Bem gente, hoje estou aqui no sítio Posto Bezerro, aqui mais ou menos sabe aonde gente, na casa do seu Manuelzinho, gente boa, que hoje está completando 78 anos Olha ele aqui, olha gente, 78 anos, nasci no dia 15 de setembro de 44 Aí gente, 78 anos, 78, está novo, está novo gente, olha só Pois é Então a gente combinou, desde o mês passado, de semana a gente vai lá dar os parabéns para o senhor e desejar ao senhor que essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos Muitos anos Muita saúde para o senhor Pois é, para nós todos Isso, o senhor contribui sempre a essa pessoa um dia, essa pessoa batalhadora, essa pessoa que acolhe todas as pessoas, os amigos que chegam aqui na sua residência E eu desejo muita, muita saúde mesmo para o senhor, tá certo? Pois é Pois é gente, estamos aqui, olha Pois é 78 de primavera, não é dois dias não, gente, né seu manaví Eu fico feliz, graças a Deus estou com saúde, estou na luta, que eu estou feliz quando eu estou na luta Estou cuidando de uma coisa e de outra, eu não gosto de estar parado E vou mandar um alô, um abraço para Augusto, meu irmão, em Curitiba E mandar um alô, um grande abraço para Mauro, meu irmão Irmão do senhor, né? Irmão, meu irmão em São Paulo, o Capevi, ele e a mulher dele e as filhas dele, minhas sobrinhas Muitos anos de vida e felicidade para eles todos É uma benção, viu? Parabéns, seu manelzinho Gente boa do nosso verdejante Eita, meu copilógico, pode mandar uns alô aí É, mandar um alô e um grande abraço para Nicolau Em São Paulo, ele e a mulher dele e os filhos e muitos anos de vida e felicidade Muito bem Para Zé de Louro e o filho dele e a mulher dele que moram em Mato Cruz Muitos anos de vida e felicidade para eles É isso aí, gente E mandar um alô e um grande abraço para Dalim Padalim de nascimento no Rio de Janeiro Para ele e o filho dele Muitos anos de vida e felicidade Um grande abraço Amém Mostra aí, ó Estamos aqui, gente, no sítio Posto Bezerro A criação deles aqui, ó Posso mostrar? Pode, mostra aí, tá? Pode E mandar um alô e um grande abraço Um grande abraço para Neuza Para Neuza Para Neuza Para Neuza Para Neuza em São Paulo E para cá, né? E a filha dela e o esposo dela e muitos anos de vida e felicidade para elas Muito bem Muito bem E a dona Carmelita É Muitos anos de vida e felicidade para elas também Tá certo E aí, Luiz É o homem aí O homem está aqui, né? Nós estamos aqui juntos na rede Pois é Nós prometemos e viemos É uma alegria, né? É só alegria O senhor Manazinho Ele está completando 78 anos 78 anos 78 anos, né? Pois é Compretei hoje Está aqui trabalhando Firme e forte Graças a Deus Tranquilo demais, né? E para mim é uma felicidade Quando eu nado o Teu É com prazer Prazer e alegria Vamos mostrar aqui o criatório do senhor aqui Olha só, gente Só chamar Tome, 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 tome Tome, tome 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 Um grande abraço Para as pessoas Pessoas do Ceará, Paraíba Ceará, Paraíba E no Brasil e no mundo inteiro é isso aí e muitos anos de vida e felicidade para eles todos o prazer que eu tenho que eles assistem um prazer e eu desejo muita felicidade para todos e para o senhor também para eu e para eles todos para esse dia tão especial que o senhor está completando mais uma data né mais um ano de dia mais uma primavera e a gente só tem que agradecer o senhor sempre que a gente vem aqui o senhor sempre nos recebe né Luís eu recebo com prazer estou em Rufino nesse dia tratou certo mas ele por qualquer coisa não deu certo ele vinha que ele disse que vinha que ele andou lá da Paraíba o senhor sempre tá né pertinho né dá um abraço para ele para a esposa dele e a família né e a todos que a gente que nos acompanha Antônio Vitalinho meu pai seu pai muitos anos de vida e felicidade para ele até mandou até um abraço para o senhor e parabéns para o senhor também muitos anos de vida e felicidade a todos que assim também né porque isso aí ó coisa linda gente ó é é rapidinho não? é que é rápido demais não? é bom? é no final de ano ele já está todo mais doido é verdade é um metro né? é verdade não tem marrom de carneiro Quando é uma época boa, nasce, é famoso, seis, sete meses, já tá dando, já dá, é, já dá doze, treze, quinze, é, é, nessa parte. Eita, que coisa boa. Pois é, semanazinha, combinou, estamos aqui, marcando presença. Graças a Deus, eu trouxe a gente. Aí o namorador, tá vendo aí, semanazinha? Nunca vi um namorador como esse. Aqui é o, é bem feito aqui, né, semanazinha? Olha só, gente. O, 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 o chiqueiro aqui do. Aqui foi o Antônio Rupin aqui. Hã? Senhor, pode continuar. Antônio Rupin, prometeu. Foi ele que fez, foi? Foi. Olha aí, já, pega. Aí eu dei uma ajuda, mais, mais a despesa mesmo, certo? O senhor deu ajuda na mão de obra, não foi? Foi, na mão de obra. Aí, tá vendo? E o dono tem que ir. É, não é verdade. Isso aqui é a vida do sertanejo, então. Sertanejo. Eita, coisa linda. Aqui ele sai cinco da manhã, né, semanazinha? Foi pra ele deixar no roçado. É. É. Ô, som bonito. Olha só. Olha só. Não, mas com todo o sol desse, ficou mais bonito ainda. Aí. O criatório de semanazinha. É. É. Graças a Deus. É. Toda a vida eu gostei de criar. É. É. De cuidar, criar gado, enzelha, criação de boda. Agora, na criação de boda, eu desisti. Desistiu. É. Sardai roça, que eu vi. É. É bem danado, né? Mais gado. Me via. Quando eu gostei de criar vim, vim. Sardai seca. Mãe seca de piqueza. Aí eu piquei. No piqueza. Aí não comprei mais. Não comprou mais, né? Não faltava, não. Vá. 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 É. Ficou. Ficou. Aí foi o nosso amigo Tom Rufino, que ajudou ele aqui, ó. Ficou. É isso aí, ó. Bem bacaninha mesmo. Protege da chuva, do sol, né? É. É organizado, viu? Pois é. Ele... Aqui, acolá, vem pessoas aí na casa dele, aí, que vêm aqui do lado da Bahia, né, Luiz? Já tem que ir, por causa de lugar, já veio. Tem aquela... Eu não sei o nome dela, Luiz, já que ela gosta de vir, é de Serra Talhada, né? É do nome... Mãe! Dona... Bãe! 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 Eu sei, eu sei, eu sei. É do assadu. Bãe! É do assadu. É do assadu. É do assadu. Bãe! 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 Um grande abraço para a Dona Santinha de Serra Talhada. Muito bem. Isso aí, Dona Santinha. Um abraço aí do seu Manoelzinho. Tu já viu ela, não já? Não, não. Você viu só pelos vídeos do nosso anotão. Pois é. Uma ótima piscina. Pois é, pai. Pois é, gente. A gente esteve aqui agora com o seu Manoelzinho, que está completando mais uma primavera. A gente combinou. Já tem praticamente um mês e pouco. Há dois meses. E hoje a gente veio aqui, dar os parabéns para ele. E desejar que essa data se repita por muitos, muitos anos. A gente deseja, não é, Luiz? Muita saúde. Muita saúde. Para mim e para tudo. O senhor está novo. Está novo. É, 78 anos. Está mais novo do que eu. O senhor é mais novo do que com o domingo ali. 80 anos. Hoje está com oito dias. Isso aqui, parece. Sou mais velho que o Antônio. Poxa. Antônio. É. Não, ele tem 80 anos, seu Manoelzinho. Oitenta. Ah, 80. É. É 80 que o Antônio tem. A idade dele é perto da minha. É. Manda um abraço para o Antônio. Antônio, olha aqui. Mais uma aniversaria. Manda um abraço para o senhor também, seu Antônio. Antônio. Antônio, um grande alô e um grande abraço para ele. Muitos anos de vida e felicidade. É isso aí, os aniversariantes do mês aqui. É. Semanozinha, eu estou em domingo. Olha só. Hoje é Paulo e Pedro Pereira. Paulo Cabelireiro, né? Dá um abraço para ele também, nossa família. É. A mãe dele é a prima legítima. É. Ele é família. Família do senhor, né? Um alô e um grande abraço para ele. Muito bem. Nosso amigo Paulo, que ele sempre me dá uma força. É uma pessoa que a gente tem uma maior amizade, assim, uma amizade bem sadia. É, ele é uma boa pessoa. O amizade é muito bom, né? Oxe, é bom demais. Tem coisa maior que o amizade. É. Depende dos amizades. É, eu também. É. Não, olha, tem umas amizades que eu não quero não. É, é melhor acabar andando sozinha do que é mal acompanhado, né? Mas, vai, só aí na rua. Aqui na rua, no tempo que eu sempre andava, assim, continuado aí na rua, tinha uns caras, assim, que gostavam de ir à noite e diziam, vamos agora. Eu digo, não vou agora, não. Mais tarde. Mais tarde. Caçava meia e vinha só. Eu digo, não, eu quero andar só. Sozinha, muito bom. Mas, acompanhado por Deus, não é, senhora Anazinha? É, acompanhado por Deus. É isso aí. Porque, quem anda mal acompanhado, não tá feliz. Tá não, tá não. É verdade, tá não. O senhor pode ser bom como for, mas se acompanhar com quem não presta, todo mundo diz que não presta também. É verdade. É. Não, o que acontece é isso. Se, qualquer um de nós, a polícia anda procurando um cara, a qualquer uma hora, andar, e eles andarem, procurarem, andarem acompanhados, entra no rolo. Entra, entra sem dever. Sem dever. Sem dever. É, é desse jeito. É por isso que a gente tem... Paga sem dever. Paga sem dever. É verdade. Ah, Orlando, o pé de uma mão no alto, ali, que uma tal. Não é isso que eu tô observando ali, rapaz? Tá vendo aí? E aí, seu irmão Brasil, essa que mora aí é filho do senhor também? É. E é, é conhecido, não? É, Maria que soco. E tem o Mariano que mora lá, na casa dele, é do outro lado. Fico do senhor também? É, filho do meu. Família grande. É, mas até mesmo que eu não conheço. Eu já conheço o Angra, e esses outros meninos aí. O Galete, sim. É, o Galete, é formato, não é? É, mas aquele gosta de andar maluco de vida. É, o Galete. 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 O Galete estava... Ele estava engolhado. Aí, gente. A calzinha das ovelhas. É isso aí, gente. Tivemos aqui no sítio Poço Piseu. Aí, eu de comer eu vou ficar certo. Por aqui, que pode os meninos aparecerem. Foi. Você aqui, eu bozinei o senhor. O que é que eu vou passar por aqui? Quem, não perdi, não. O que lá era, cara? Era umas dez... Dez e poucos. É, mas a gente estava sentado na porta. E eu bozinei, bozinei e o senhor estava lá. O que é que vai dar fé que eu... É, Luiz. Ah, pô, eu não conheci que era tu, não, Luiz. Ah, pois era eu. Não, eu estava sabendo. Eu escutei de vocês. Eu estava sabendo ficar aqui a mulher. E aí, vem... Sério, a Ana me disse que vocês vinham hoje. Hoje. Aí, eu digo, rapaz, eu vou estar sempre por aqui. E quando eu saio... Olha que porra do sol lindo. O que eu queria dizer é que nós fazemos um negócio aí para nós, mas a gente não dava para fazer, não sei o que. Nós compras, não ajuda, nós compras refrigerantes, compras. Ó, Luiz. Então, gente, a gente vai encerrar o vídeo aqui, comprometido, a gente vem desejar. Seu Manoelzinho, muito obrigado, viu? Pois é, e qualquer hora que quiserem vir, está à disposição, né? Está à disposição. Está certo. Pois está certo, inscreva-se no canal do seu joinha. Temos aqui com o seu Manoelzinho, hoje fazendo 78 anos de idade. Inscreva-se no canal, gente.